A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Infestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Redentor, do Universo Senhor, Verbo Eterno do Pai. Vos da luz invisível, que dos vossos remidos, vigilante cuidais. Voz artista do mundo e de todos os tempos, o sinal divisor. No silêncio da noite, renovai nosso corpo, que lutando cansou. Afastai o inimigo, vós que aos fundos abismos destruís, ó Jesus. Não consiga o maligno seduzir os remidos pelo sangue da cruz. Quando o corpo cansado, for de noite embalado, pelo sono e a calma. De tal modo adormeça, que ao dormir nossa carne, não cochilhe nossa alma. Escutai-nos, ó Verbo, por quem Deus fez o mundo, e o conduz e mantém. Com o Pai e o Espírito, vós irás sobre os vivos pelos séculos. Amém. Amém. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente, porque sois justo, defenei-me, libertai-me, inclinai o vosso ouvido para mim, apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve, sim, sois vós a minha rocha e fortaleza, por vossa honra orientai-me, conduzi-me, retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Demos glória a Deus, Pai, ó Impotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. 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 ressentimento, não vos exponhais ao diabo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia, aleluia. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia, aleluia. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia, aleluia. Salvai-nos, Senhor, quando velamos guardai-nos também quando dormimos nossa mente vigie com Cristo nosso corpo. repousa em sua paz. Aleluia. Deixai agora vosso servo ir em paz conforme prometestes, ó Senhor. pois meus olhos virão vossa salvação que preparastes ante a face das nações. uma luz que brilhará uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos guardai-nos também quando dormimos nossa mente vigie com Cristo nosso corpo repousa em sua paz. Aleluia. Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração, que tornais leve o fardo e suave o jugo dos que vos seguem, acolhei os propósitos e trabalhos deste dia e concedei-nos um repouso tranquilo para amanhã vos servirmos com maior generosidade. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. O Senhor Todo-Poderoso ao Business II., Aleluia. Amém